Fala comigo! Tudo bem com vocês? Sextou e sextou com uma marca maravilhosa aqui em Arraial do Cabo. Olha isso! Com o ventinho na medida certa, o delírio descabelado, mas que não faz frio, pelo amor de Deus, porque abril é sensacional aqui. Olha isso! Aqui ainda nem que é tão bonito assim, tá? Vou mostrar pra vocês, mas imagens que tá muito mais bonito em alguns outros pontos. Mas eu vou falar a previsão do tempo, vou falar como é abril aqui em Arraial do Cabo, tá? Então fica até o final desse vídeo, eu tenho muita coisa legal e bonita pra mostrar. Ó, os seguidores aqui já me encontraram. Alexandro, né? Isso! E a? Vitória. E a Vitória, vocês são de onde? Fala aí. A gente viu São Gonçalo. São Gonçalo. E aí tiraram essa semana, ó, na segunda semana, né? Pra vir pra cá. A gente tava vendo seus vídeos, até comentei lá no seu TikTok. Ah, é? Falei e tal. Vocês acompanham mais aonde? No TikTok ou no YouTube? Ele acompanha pelo YouTube. É, eu via todos os vídeos. Ele assistiu todos os vídeos pra fazer vim pra cá, inclusive pra gente ir pra ilha do japonês. Ah, que legal. Que vídeo é bem maneira. Já mergulharam, viram muitas tartarugas? A gente vai mergulhar agora. A gente mergulhou já, vimos uma tartaruga e vamos voltar agora. Ih, vocês vão ver bastante, porque hoje tá sensacional. O Marta Transparente tá falando aqui no vídeo, ó. Aham. Gente, obrigada, viu? Valeu. Valeu. E aí, ó, com eles aqui, hoje eu vou agradecer aos 40 mil inscritos do canal. Ah, a gente começou essa semana. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Valeu. Agora eu vou mergulhar um pouquinho também. Valeu, tchau. Falando em seguidores, gente, essa Semana Santa que teve, quem acompanhou aí sabe, né? Que foi o Festival da Lula. E aí, finalmente eu encontrei um seguidor master do canal. Ele é fiel. Tem muitos seguidores fiéis aqui, como a Jordana, né, Jô? Beijo pra Jordana de BH aí, que eu me encontrei. Ela comenta todos os vídeos também. Mas outro que comenta todos os vídeos é o Regis, gente, há anos. E o Regis, ele se mudou pra cá, pra Rael do Cabo. Então, ai, a outra. É, o Regis, ele se mudou pra cá. E ele se mudou e eu não tava encontrando ele de jeito nenhum. Então, ele me encontrou lá no festival. Eu vou colocar aí esse momento histórico, né, Regis? Vai ficar aí registrado aí. Foi um prazer enorme te encontrar, te conhecer. Gente, eu tô aqui com o Regis, ele é seguidor, assisto aqui no canal. É, 27 anos, né, Jô? É, eu sou daqui agora. Não, é, mas eu até ele, Jô. Eu morava no Rio, agora eu tô morando aqui. Agora eu tô morando aqui. Agora você tá morando aqui, comenta todos os meus vídeos que eu não tinha encontrado com ele ainda. O Regis, eu tô muito feliz de te encontrar. Ó, sucesso, a sua nova fase de família. Obrigado. Valeu. Muito abraço. Agora vamos entrar aqui, gente. Tô morrendo de medo, porque esqueci de tirar a aliança. Porque eu fiquei noiva, né, que acompanhou o vídeo de Porto Seguro, sabe. Porque eu fui tentar abençoar. E sabe o que aconteceu? Doze horas depois eu perdi a aliança no mar, gente. Por quê? Não acredito. Ficou lá em Trancoso. E aí, tive que pegar outra. A gente teve que comprar outra. Mas, agora eu fui entrar aqui. E eu tô no processo de emagrecimento, emagrecer devagarinho. Oi, tudo bom? Oi? Vai atrapalhar não, se eu perecer, né? Não, se eu sou de 200 anos ontem, vou mostrar o meu telefone privado. A Ivanete sou eu. Ivanete, ai, eu lembro. Tô falando, ó. Peraí, Ivanete, deixa eu limpar aqui a câmera, ó. Tem alguns seguidores que comentam, ou sempre no vídeo, ou me mandam mensagem direto no Instagram. Olha, ó, no caso da Ivanete, da Ivanete. Fala pra galera, de onde você é? Gente, é pelos 11, Minas Gerais. Eu mandei essa situação no passado. Olha, Berta, eu vou cair quinta-feira, que foi ontem, vai tá sol aí. Provavelmente vai tá sol aqui sim. Você crie que não vai chover nenhum dia daqui a pouco? Não, que dia. Gente, isso é um luxo. Mais de uma semana sem chover. Isso é uma bênção, uma noja. Você trouxe sol, Ivanete. Você é uma mineira que dá sol. Que traz sol. Porque mineiro às vezes traz chuva, né? Minha família, quando vem, traz chuva. Agora, você tem alguma coisa, né? É, é isso aí. Tá gostando? É igual nos vídeos mesmo? Jogosinho. Viu que não tem vídeo? Ivanete, prazer. Obrigada, viu? De nada. Esse vídeo vai hoje lá pro canal. Vou pensar com a louca no Instagram também. Gente, eu fui sempre só ver. Foi prazer. Tchau. E aqui, ó. Mais uma pra falar, Ivanete. A gente atingiu lá no Instagram, no YouTube, 40 mil inscritos, 40 mil seguidores. Então, eu tô comemorando hoje, 40 mil seguidores. Isso mesmo. Ai, obrigada. Isso mesmo. Valeu. Eu vi isso lá perto, mas que ela repetiu. Eu sigo lá no Instagram. Eu vou lá agora, vou colocar minha casa e vou lá pro meu cara. Não, tem que ter vergonha. Não, tem que ter vergonha. Não, pode falar. Vou abrir ele lá agora e ele falou assim. Aquilo aí é muito gostoso. É, isso aí. Ah, que delícia. É verdade. Prazer, viu? Valeu. Vou trabalhar agora. Valeu. Tchau. Bom, gente, nem foi combinado não. Porque hoje tá sendo de vocês o vídeo mesmo, né? Só com os servidores aí. O 3 já apareceu de cara. Agora, vamos ver os peixes. Vamos ver os peixes. Mas antes de ver os peixes, deixa eu apresentar pra vocês essa lindeza aqui. Que é a Mariana. Ela que faz todos os conteúdos aí da Agência Pontal da Tauaia, né? Do meu amigo Rafael e da minha amiga Marinha. E aí, tá? Hoje tá bom pra fazer conteúdo aqui, né, Mariana? Olha que mar sensacional que tá hoje. Deixa eu mergulhar aqui. Ela tá fazendo umas imagens de drone. Entra lá no Instagram, arroba, cadê o drone? Só tô vendo o rosto. O Willy tá ali, ó, fazendo umas imagens. E aí, pra vocês conseguirem ver essas imagens de drone, é só ir lá no arroba... Pontal da Tauaia Oficial. Pontal da Tauaia Oficial. E lá tem alguns pacotes também, tá? De passeios. Pode fechar com eles, que é, ó... Eu a garanto. E se você não tiver o Instagram, não tem problema. Entra no site puntal da Tauaia.com.br e dá uma olhadinha nos roteiros sensacionais que eles oferecem lá. Eu conheço a Agência Pontal da Tauaia há anos e super recomendo. Deixa eu falar pra vocês sobre a previsão do tempo, gente. Maio também, mas Maio, mais pra segunda que vocês viram e deixa eu te mostrar, deixa eu te mostrar pra vocês essa tartaruga. Maio! Lindo! 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 Música... Olha aí gente, estou aqui em cima da trilha E daqui a gente consegue ver lá no fundo do mar Olha a Mariana do Pontal da Atalaia ali mergulhando Vou mostrar para vocês um pouquinho o fundo desse mar hoje Que está impressionante Resolvemos fazer a trilha graçainha aqui do nada E eu vou mostrar para vocês com quem eu estou aqui Todo mundo se encontrou sem querer A Mariana já tinha mostrado aquele Willys de perto E olha a Laís aqui também Eu não marquei com ninguém, vocês já tinham marcado Me enfiei no rolê aqui e a gente vai mergulhar Não sei fazer imagens tão bonitas quanto a Laís Não sei, não sei, não sei, não sei Vamos lá Não sei, não sei, não sei Chegamos gente na graçainha Aqui a gente fala que é o santuário das tartarugas Olha só aquela pessoa mergulhando ali no fundo Aqui a água é super cristalina Dá para ver muita espécie de peixe A gente está assustado de ver como a água está bonita A Mariana e o Willys estão fazendo umas imagens aí Um, dois, três e... Olha que sensacional Um, dois, três e... 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal